Feliz dia dos namorados! Estamos aqui 12 de junho de 2023, segunda-feira após o feriado de Corpus Christi. E como a gente tem a previsão, promete um grande suel. Ontem estava bem pequeno o mar, hoje vocês podem ver, já está bem maior. E a ondulação promete ficar muito grande para quarta-feira. Música Promete aí com chuva, terça, quarta e quinta. O tempo vai virar, vai esfriar, mas acho que esse inverno não vai ser tudo isso. Se Deus quiser, o ano passado foi bem pior. E vamos acompanhando aqui no canal o tempo, as ondas e as novidades. Você pode ver também hoje, agora, já estamos no período medineio do dia e estava sol de manhã. Já está ficando nublado, friozinho. A chuva vai bombar segunda-noite. E é isso aí, estamos aqui no Guarujá. Uma grande semana para todo mundo aí. Vamos botar casaco. E Deus abençoe. Aloha!